Música 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 Fala galera, beleza? Com outro e mais um galera Dessa vez trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft, dessa vez Estou trazendo aqui uma nova série pra vocês Galera, isso mesmo, vamos começar aqui uma Série de Pixelmon Então eu vou entrar aqui no mundo Do mundo do Pokémon no Minecraft Finalmente galera E eu instalei vários mods aqui, ok? Estou usando uma tessura de youtuber aqui, mas eu instalei vários Mods aqui, não dá pra mostrar agora Pra vocês, mas são muitos mods Mesmo, sabe? Muitos mods Mesmo, e eu instalei vários Aqui, um deles é um mod De dungeon, que vai ter que fazer A gente explorar dungeons Né galera? Então, vai ficar Bem complicado e bem difícil Né? E vai ficar muito Mais desafiante Né? A gente vai ser desafiado muito mais Então, eu instalei esse mod pra ficar Mais da hora pra vocês, ok? E bom, eu já vou pegando aqui algumas Apricorns, eu já vou dizer pra vocês que eu não sou Nem um pouco Tem um mod de cara aqui Eu não sou nem um pouco Familiarizado com esse mod Que é o Pixelmon Né? E tal Mas eu vou tentar Fazer o meu máximo Aqui, ok galera? Então, digam aí Nos comentários se vocês acham Que eu devo começar Com alguma Lucky Pixelmon Ou alguma Lucky Block, ok? Dependendo do que vocês falarem No chat, eu pego aqui Pra mim no próximo episódio, ok? Mas por enquanto eu resolvi Não começar com nada, né? Pra vocês Pra não falarem nada e tal, né? E bom, eu não sei Uma coisa que eu sou bem noob, galera Nesse modo Nesse Pixelmon É o fato de que Eu não sei se Spawna animais Né? Do próprio Minecraft, né? Isso eu não faço a menor ideia E... E eu só sei que teve uma Que eu jogava no mod 1.7 Que não... Não... Não spawnava Não tava spawnando Monstro, né? Ou animal Tipo, porco, ovelha e tal Não tava spawnando Bom, a gente tá se afastando Eu devia ter marcado um waypoint Vou marcar aqui que é perto, né? Vou marcar aqui Perto da casa Pokémon Vamos colocar aqui um head Confirma Então aqui temos um Temos um waypoint Pra caso a gente queira voltar Pra cá, né, galera? Bom, vamos subir aqui então E vamos ver o que a gente acha A minha intenção É achar alguma dungeon Também, né? Já pra gente já Ver pra onde a gente vai, né? Mas por enquanto Eu acho que eu não vou achar Nenhuma dungeon não, galera Bom, como isso aqui é hardcore É... A gente não pode ir na dungeon De primeira Ainda mais porque, cara É muito... Galera Eu tô falando muito sério É muito difícil Conquistar uma dungeon Galera É muito difícil Então a gente não pode De primeira não Porque senão a gente Com certeza vai morrer Não é... Não é talvez É com certeza E bom Tem vários Pokémon por aqui Olha Tem alguma coisa vermelha pra lá Essa coisa vermelha Deve ser alguma coisa perigosa Tem um PJ aqui Se eu tivesse Pokébola Eu tentava capturar Bom Eu peguei algumas Apricorns aqui E eu acho que As pretas são boas Eu acho Eu não sei pra que serve Exatamente Galera Eu sou tão noob nisso aqui Que eu nunca fiz uma Pokébola Na minha vida Mas, né Aí a gente vai aprendendo Esse mod vai Vai servir pra eu aprender também, né Tem um Ted de Urso aqui Ah... Eu pego um Abra É um Abra? Era um Abra? Eu não vi Não consegui ver Não fui tão rápido assim Bom O motivo de eu ter pego Seeds, galera Olha O que que tem aqui São florezinhas Ok O motivo de eu ter pego De eu ter pego Seeds, né Que são sementes no Minecraft É porque Como eu disse Eu acho que não tá spawnando animal, né Eu acho que esse mod Meio que bloqueia O spawn de animais normais No Minecraft Então Eu vou ter que fazer plantação É... Pra pegar pão, né Eu não sei Se é isso mesmo, né Alguém me corrija aí Por favor Eu não sei Olha Tem mais casa pra lá Opa Será que aquilo dali É alguma outra coisa Não É uma vila Nossa Vai ser ótimo pra mim, cara Eu tenho que ir lá logo, galera Tô ficando com pouca vida Já Tem um golden Tem mais de carp Bom Eu vou ir pra lá logo Porque eu preciso De comida, né E esses cogumelos aqui Eu não sei pra que que serve Deixa eu dar uma pegada aqui Mushroom É literalmente mushroom Ok, né É só um mushroom mesmo Não sei o que ele faz, né É um cogumelo Não sei se ele é do Minecraft normal e tal Mas eu tô pegando todos os apricornos aqui, galera Porque Eu não sei Basicamente Exatamente pra que que elas servem Mas Eu sei que A gente precisa da vermelha, né Pra fazer Pokébola normal Ou algo do tipo Deixa eu dar uma olhada aqui Pokébola A gente precisa de Iron Base Então é de Iron Mas isso aqui a gente precisa De apricornio vermelho Tenho certeza E a gente precisa esquentar, né Algo do tipo Eu quero que vocês me deem dicas também Em tudo que eu possa fazer, ok Bom É uma vila Cara Eu espero com todas as minhas forças Que tenha Plantação, né Mas ok Tem um morador ali, cara Será que Será que ele fala, mano? Acho que não, né Bom Bom Não tem muito Não tem muito O que colher aqui Nessa plantação Eu quero mais É que tenha Plantação de outros De outros tipos De coisa, né Aí, ó Tem batata aqui Beleza Não, é cenoura Melhor ainda Caramba, galera Cenoura é a melhor coisa Na minha opinião Quase a melhor coisa Na verdade Nossa Tem muita cenoura, cara Olha isso Bom A gente pegou bastante comida Então comida já não é O problema, né Galera Eu acho que eu vou me estabilizar Por aqui Ok Porque, né A gente conseguiu achar Bastante coisa por aqui Eu acho que Nada mais justo do que Eu me estabilizar Por aqui, né Ah Eles plantam sozinho, mano Vou pegar de volta isso aqui Que da hora, galera Que da hora Agora eu vou ficar com isso aqui Você viu ela plantando? Que legal Nossa, mas que legal Essa vila, cara Cheio de morador Olha, ele foi pegar Cenoura Ih, tá querendo lutar Com o meu Charmander É um PJ, mano Vou ter que lutar Contra ele, galera Vamos ver Eu não dei muito dano Beleza O meu Charmander Perdeu pro PJ, né Obviamente O meu Charmander Tá morto agora Mas vamos ali Na nossa casinha Vamos marcar um Waypoint aqui já Casa Né Vamos marcar um Waypoint aqui Pra gente saber Que aqui é a nossa casa E... Opa, eu não quero Estargar a plantação Vamos aqui nesse centro Pokémon já Pra curar nosso Charmander Ok Porque deu um pouco ruim Né Ele foi numa batalha Oi, e aí, doutor Tudo bom? Vem aqui curar meu Charmander Rapidão Muito obrigado Por deixar usar aqui É nóis Hã... Qual que é o seu nome? Nurse John Deixe-me just Rear os Pokémon Ah, quando você clicar nele Ele também cura Entendi Que legal Aí você não precisa ficar pulando É só clicar nele Interessante Interessante Hã... Deixa eu ver Ok, galera Voltei aqui Hã... Deixa eu ver Mano, essa vila aqui é sensacional Cara Não tem porque eu ir pra outro lugar Por enquanto Eu vou me estabilizar aqui E aí Eu vou procurar dungeons Mais pra frente Ok Hã... Só você pode prevenir a floresta O... 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 O fogo na floresta O incêndio na floresta É... Seja responsável com O seu Fire Type Com o seu Pokémon de fogo E não use Amber Ah, tá Entendi Ele tá falando pra eu não incendiar A... A... A floresta com o meu Pokémon Né? Que legal Ele tá falando tipo Use... Use... Sabiamente, né? Bom, então Eu vou ver se eu faço minha plantação de Apricorn Aqui mesmo Né? Aqui atrás Ou algo do tipo Eu posso correr agora, né? Que eu peguei as coisas Eu vou plantar aqui então mesmo Hã... Eu não sei do que precisa Acho que só Não precisa de nada Eu acho que é só você plantar mesmo Que ela vai nascer, né? Não tenho certeza Amarelo Branco Hã... Rosa Preto Verde E azul Beleza Hã... Eu acho que ele nasce assim, né? É normal Não preciso fazer muito Não preciso fazer nada Eu acho Eu não tenho certeza, né? Hã... Se eu tiver errado Eu vou me ferrar bastante Mas ok Hã... Galera Eu não faço a menor ideia Onde eu posso achar uma dungeon Nesse primeiro episódio Mas eu acho que esse primeiro episódio Não vai ter dungeon não, ok? Hã... Tô com meu Charmander, velho Deixa eu ver se consigo ganhar alguma luta Contra... Contra esse Spear Aquele que level É level 18 Nunca que eu ganho Nunca que eu ganho Contra esse Spear Mas vamos lá Vamos ver Já que a gente tem um... Um curadouro de Pokémon ali Ó, ele bateu no Spear Vocês viram? Ó, vou usar o outro ataque aqui E... Ok Peraí, não vi o que aconteceu Spear Usa... Chamando... Defendeu e tal Chamando... Usa... Perú... Perú... Atac... Tá, tá Eu não sei como funciona isso aqui Eu vou começar a usar só o primeiro ataque Porque foi o que deu dano Olha, tá dando dano, hein? Tá dando dano, hein? Ok, ele matou o meu... Meu Charmander com um hit Ok Meus Pokémons são muito fracos Meus Pokémons são muito fracos, galera Eu falo Pokémon só Porque pra quem não sabe A palavra Pokémon não tem um plural, né? Ela é só Pokémon mesmo Então você não fala os Pokémons Você fala os Pokémons Mas isso não é uma coisa que é errada Tipo, se alguém fala Nossa, cara Você tá preso aí Ahn... Good day Can I help? Bom dia eu posso ajudar você Sendo que você Precisa de ajuda, né? Ahn... Meu Deus do céu Não Nós não vendemos nada desse tipo Tenho um bom dia Como assim, velho? Eu não pedi nada Nossa, tá ficando de noite, galera Caramba, tá ficando de noite Caramba, velho Eu gostei muito desse mod Hum... Tem coisas aqui O que é isso aqui? Caramba, dá pra comprar água Oi Olha o nosso Pokémart Deve ser uma loja Pokémon, né? Nós temos algumas utilidades Algumas pouca utilidades, né? Vamos por assim Utilidades pro Pokémon Hoje Ah, dá pra comprar bolas aqui Que legal, mano Dá pra comprar pote e tal Dá pra vender também Hum... Dá pra vender minha Apricorn Mas não vou vender, não É... Olá E bem-vindo ao nosso Pokémart Nós temos uma... Um número muito grande de... De luxúria De luxúria goods Goods De boas luxúrias Uma assim, eu não sei Tá, é a mesma coisa Não, não é não Pera Ah... Então deve ser o que significa Não li direito Deixa eu ver Hum... Luxur... Luxury Não sei Pra mim que é... Que é o que eu falei mesmo Mas, né? Eu não sou o melhor... A melhor pessoa no inglês Pra falar isso pra vocês, né? O inglês é bem mais ou menos Mas vamos lá Deixa eu... Deixa eu curar meu Charmander aqui E velho Eu vou ver ali minha plantação de Apricorn Se tá de boa Mas eu acho que... Eu acho que tá... Deve nascer de boa Daquele jeito lá, né? Cadê? Onde eu deixei minha plantação? Eis a questão É por aqui, né? Ali, ó Tá nascendo Que lindo, ó Tá nascendo, galerinha Então é assim mesmo que faz, né? Eu tava confuso Mas é assim mesmo Ahn... Yellow Apricorn Galera, não faço a menor ideia Qual é qual Vou ter que esperar nascer Pra colocar aqui Essa aqui em casa, né? Mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar madeira E ajudar aquele cidadão ali, meu amigo Porque eu... Como eu vou morar na vila deles agora Eu vou ter que tomar a casa de alguém ali, né? Então eu tenho que fazer um favor ali Porque aí talvez ele me dê a casa dele Quem sabe E aí vai ficar mais tranquilo, né, mano? Não vou precisar fazer nada Nada de mal Pra essa pessoa, né? Então... E mesmo se eu não conseguir Eu vou fazer uma casa pra mim mesmo, né, galera? Eu vou morar ali Só nos primeiros episódios Depois eu vou fazer uma casa pra mim mesmo, ok? É... Bom, eu acho que eu não vou conseguir mostrar as dungeons Pra vocês nesse episódio É... Ainda mais porque nem no mapa ali Eu consigo ver alguma dungeon Muito perto, né? Mas ok Não tem problema, não A única coisa que eu quero que vocês comentem aí É se vocês acham que eu devo Pegar alguns Lucky Pixelmon Pixelmon Ou alguns Lucky Blocks, né? Eu quero que vocês falem isso pra mim Vamos fazer aqui uma picareta Como eu não quero bagunçar a vila dos caras Eu fiz uma crafting table aqui à toa Mas eu vou usar aqui a do... A do amiguinho, né? Vem aqui, meu amigo Pode sair... Pode sair... Ah, amiga, né? Porque é uma mulher Eita, mano! Ok, né? Como que é o nome dela mesmo? Miss... Filigree Filigree Ok, né? Tranquilo então, galera Eu acho que... Eu acho que tá bom, né? Pro primeiro episódio isso aqui Eu acho que vocês deu pra entender mais ou menos O que a gente... O que eu quero fazer nessa série, ok? No próximo episódio, né? Dependendo se vocês disserem Se eu devo pegar algumas Lucky Blocks Ou algumas Lucky Pixelmon É... Eu vou já pegar, né? E se vocês quiserem, né? É... Dar dicas do que eu fazer... Do que eu fazer aí Porque... É... Eu tô bem perdido nesse mod Eu preciso da ajuda de vocês, entendeu? Então, mano Digam aí o que vocês querem Que eu faça, né, mano? Deixa eu ver o que esse cara quer Se você comer A sua... Os seus Greens E carregar uma... Uma mochila muito grande Por aí Você pode ficar maior e mais forte Como eu Ah, your Greens Seus vegetais, né? Seus verduras, né? Algo do tipo Ah... Ah... Ok, né? Ele só tá falando e tal Que a gente tem que viver saudavelmente Pra ficar forte, né? Então, galera Eu acho que essa série vai ser bem daorinha Quando a gente começar a pegar as Dungeons Eu acho que vai ser Muito legal mesmo, ok? E compartilhar isso com vocês Vai ser bem bacana, ok? Então, mano Se você gostou da série aí Deixa o like Não esquece de deixar o like E por favor Também Deixem os comentários aí O que eu devo fazer Então, galera É isso Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Ficamos no próximo episódio Eu vou sair agora aqui E vou continuar só Quando eu for gravar outro episódio Pra vocês, ok? E eu literalmente Só vou gravar depois de postar esse Porque eu quero ver Eu quero ver pra vocês Se vocês querem Que eu pegue Uma Lucky Block Ou Lucky Pixelmon Então, não esqueçam de comentar E deixe seu like, ok? Muito obrigado Até mais E fui!